Eu fui atleta, né? Desde pequena. Sempre. No meu caso, eu não tive que pensar muito, não. Então eu fui colocado no esporte muito cedo e eu tinha uma tarefa. Pra quem não sabe, o Joel é nadador, foi campeão em milhares de coisas. Eu nunca sei, né? É tanta coisa que é um monte de coisa. Fala aí, você foi campeão em... Não dá pra contar as medalhas que ele tem na parede. Você sabe que esse negócio de contar, eu não contava, não. Até um dia que... Eu não lembro quantos anos atrás, mas alguém... Eu falei, pô, eu já fui campeão brasileiro. O cara, sério? É porque você saiu disso, né? Então se você não contar, ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí os caras dizem, quem é você? Ah, meu nome é Joel Moraes. O que você faz? Ah, eu tô aqui. O cara aprende sobre marketing. Eu tava num curso do Conrado Adolfo. Mas assim, conta a história. Ah, é uma história que eu fui nadador e tal. Aí o cara falou, mas você foi federado? Muito bom. Aí eu falei, não, eu fui campeão brasileiro. Cara, campeão brasileiro? Quantas vezes? Aí eu não sabia. Aí eu parei pra contar. Quantas vezes? 17. 17 vezes? Eu não sabia desse número. Foi por causa disso que eu comecei a te seguir, sabia? 17 vezes. Aí eu contei quantas vezes eu fui campeão brasileiro. 17. Quantas vezes eu fui campeão paulista. 36. Aí eu comecei a fazer conta. Qual foi o... Eu entrei na seleção brasileira. Minha primeira seleção brasileira, eu tinha 15 anos. Minha última seleção brasileira, eu tinha 25 anos. Então dos 15 aos 25, eu fiquei na seleção. E aí a minha esposa, a Lalas, não sei se todos conhecem, e aí ela amou, mas você contou? Eu falei, contei. Ela conta. Eu falei, conta você. Ela contou 22 vezes. Ela. Ela. Aí você sabe, né, Malu e Bruno, você sabe que o João Vicente vai escolher o esporte que ele quiser, né? Dentro das opções, né? Foi. Crao Costa. Crao Costa. Mas o meu caso foi assim, putz, eu me debrucei rápido com esporte, aí eu tinha que ter aquela rotina. Eu não tinha opção, né? Eu nem sabia que existia opção, porque o meu mundo era esporte. Mas quando você falou a pergunta assim, como que eu faço pra ser melhor, eu me identifiquei com uma questão. Eu tinha um pouco dessa pergunta também. Como que eu faço pra me manter no topo? Então, por exemplo... E até hoje essa é a sua pergunta? Até hoje, velho. Até hoje. Porque eu ia pra um campeonato paulista, eu sabia que era o meu rival. Tinha um cara que era o meu rival chamado Matheus Schettini. O cara morava em Marília. Eu sabia que se eu faltasse um treino, esse cara ia estar treinando. Eu sabia, cara. E era 50 livre. E aí a gente ia lá, 22 semanas depois, pau, eu ganhava o cara por 6 centésimos. 6, cara. E aí eu ganhei. É nada isso, né? É um piscar de olhos. 6 centésimos. É um piscar de olhos. Gente. Como é que era isso? Tipo, você encontrava com ele, tinha aquele respeito, mas pensando, esse filho da puta tá treinando. Tinha. Não, você olhava assim, ó. Você olhava, e esse peitoral, não existe esse peitoral desse tamanho, parece um panetone. Que negócio é isso? Apalhando a universidade. Não, você olhava assim, pô, esse negócio. Não, detalhe. Eu olhei o cara hoje e falei, cara, tá mais magro? Tá aqui que foi? Tá segurando alguma coisa? Cadê? Tá diminuindo peso pra quê? Eu já vi essa blusa aqui. Pra quê? Tá diminuindo peso pra quê? E aí eu lembro que eu ia depois da competição, aí tinha um campeonato paulista que a gente chama, são duas temporadas, inverno e verão. Inverno no meio do ano, verão no final do ano. Aí eu ganhava do Matheus Schettini por 6 centésimos. Eu sabia que ele ia ficar P da vida. E daqui a 30 semanas ele ia vir pra me catar. Eu ficava 3 semanas pensando, eu tenho que treinar pra me manter em primeiro. Porque eu era já o cara, entendeu? Aí eu lembro que eu fui no outro campeonato e ganhei dele por 3 centésimos. Tava diminuindo. Era isso que eu estava falando. Caraca. O que dá pra chegar? 3 centésimos. Eu falava, cara. Aí teve um outro ano que a gente empatou, cara, em primeiro. Nossa. A minha pergunta era, como que eu posso me manter no topo? E aí, obviamente, uma das respostas era, cara, seja disciplinado e treine todo santo dia. E eu era um carinha assim, né? Não, eu acho o esporte muito ingrato nesse ponto. Porque você se matava de treinar e quem sobe no pódio são os 3 primeiros, pô. Se a vida fosse assim, seria terrível. Imagina, cara. Ainda bem que não é, né? Muita gente leva muita coisa. Se você for pegar na educação financeira, em termos, sei lá, de número de inscritos, eu não estaria entre os 5 primeiros no YouTube, por exemplo. E imagina se fosse só medalha, não tivesse recompensa financeira, mesmo sentar entre os 5 primeiros. Seria horrível. Então o esporte, ele é ingrato nesse ponto, né? Você pode se esforçar muito, se superar pra caramba, mas como talvez na sua geração a gente tenha caras extremamente talentosos, como você teve, o Gustavo Borges estava competindo com você. Aí você é muito bom, mas tem um cara que é um 3 centésimos melhor. Ele tira a tua vaga no pódio. Ele tem o braço um pouquinho maior do que o seu. E eu vou falar uma coisa que eu tô passando. Eu fui um grande atleta e hoje eu sou um atleta de outra coisa. Que é do que eu faço na internet, meu posicionamento na internet. Eu não sei qual é a conta exata, mas é muito, muito, muito raro um atleta, que foi incrível como atleta, ter um outro grandíssimo resultado em uma outra área, assim, sabe? Não é transferível. Cara, eu conheço muitos caras que foram muito melhores do que eu, e hoje não são mais atletas, eles não conseguem ser tão bons, por exemplo, querendo ser bons, por exemplo, na internet. Que louco, porque na verdade a gente sabe, por exemplo, os resultados na internet, muita coisa vem da regularidade, da disciplina, de você estar ali passando o conteúdo, fazendo e tal. Então o cara, eu acho que ele só não entendeu o que ele tem que fazer, né? O lance de criação é muito importante, né? Às vezes a gente herda alguns comportamentos dos nossos pais, alguns hábitos que depois é duro tirar, né? Então eu sempre fui um cara que eu sempre fui estimulado a fazer esporte. Puta, as recentes memórias, minha mãe me levou na natação, depois eu fiz arte marcial durante muitos anos. E é o que eu vou passar pros meus filhos. Meus filhos já com três, quatro anos já fazem arte marcial, já tem um esporte dentro da cultura, facilita demais na formação de uma pessoa. Com certeza. Facilita demais. Eu também tive, eu acho que tem dois tipos de pessoas que nos inspiram. Aquelas que são exemplos, que a gente fala, nossa, que casal incrível, né? O Bruno e a Malu, que casal massa. Mas tem aquelas pessoas que nos inspiram sendo aviso, como? Geralmente sempre tem alguém na família que às vezes a mãe é pro filho. Eu não quero ser assim, né? Estuda, senão você vai acabar igual o tio Carlos. Estuda. O tio Carlos é um exemplo do que você não deve fazer. É que nem um farol. É pra não bater nas pedras, né? É, ele te fala o que... Não venha pra cá. Aham. Ele te alerta os perigos. Então, por exemplo, minha mãe. Minha mãe, ela teve um AVC, chegou a falecer depois por causa de câncer, uma outra complicação, mas por conta de uma vida sedentária, militarismo, né? Minha mãe era obesa. Então, eu tive também alguns exemplos, se eu tivesse inspiração, do que eu não queria ser. Então, às vezes, por eliminação, cara, eu não quero a mesma coisa. Quantas vezes acontece dentro da família, que às vezes alguém na família tem alguma coisa, aí a família inteira começa a mudar. Oh, caramba, deixa eu me cuidar, né? Deixa eu começar a me cuidar. Então, eu acho que foi essas duas vertentes. Um, de ter uma boa introdução, mas também de reparar alguns avisos, assim, sabe?